A semelhança de Virgem Suta e Ramp, os vencedores do Festival da Canção vão subir ao grande palco do Azur. Os homens da luta são cabeça de cartaz da edição deste ano. Um coletivo que dispensa apresentações, tem vindo a ter uma exposição mediática muito grande, não tanto pela música, mas mais pelo aspecto da comédia, que é sendo eles comediantes, e julgamos que será um atrativo muito grande para o Azur deste ano. Eles também farão uma arruada quando estiverem cá na terceira e vão fazer um pequeno vídeo que depois passará em imensos meios a nível nacional e na internet também. Para além dos grupos e DJs do continente, está garantida a presença de 10 bandas da terceira, 4 de São Miguel e 1 de São Jorge. O Azur não fazia sentido nenhum se não tivesse os artistas regionais. A ideia primária desse evento é realmente promover as artes e mais concretamente a música regional. Este ano há novidades, para além do desconto de 30% nos bilhetes com cartão interjovem, há pela primeira vez um parque de campismo no interior do recinto. O campismo será pela primeira vez dentro do recinto Azur. Portanto, assim que chegarem lá terão indicações de como é que as coisas podem ocorrer. Isto dará não só uma maior complexidade entre o campista e as próprias atividades que estão a ocorrer no evento, como também lhes dá mais segurança e mais conforto a nível de balneários, a nível da própria estadia e da segurança das suas coisas e das suas tendas. Os bilhetes estão à venda a partir da próxima semana em todas as ilhas e continente nos postos de IAC. Custam entre 10 e 20 euros. O 5º Festival Azur arranca às 25 de agosto na zona de lazer de São Brás.